Sete escolheram o traficante, um escolheu o policial. Depois veio um camarada aqui no meu YouTube dizer Você é desonesto! É desonesto! Você não falou que o traficante estava gravemente ferido e que o policial estava gravemente ferido. Você é desonesto! Desonesto! Qual parte da palavra salvaria seu animal? Você não entendeu. Qual parte da semântica salvaria? Você não entendeu, animal. Meu nome é Marcos Bonfim, chefe de polícia da King's Pest Polícia aqui em Carolina do Norte, Estados Unidos da América. Gostaria de bater um papo com você. Eu vi no meu WhatsApp, em relação ao programa da Fátima Bernardes, esse teste que fizeram entre a polícia e o traficante. Notei que muitos policiais, muitas pessoas ficaram revoltadas com esse teste. Bom, eu quero alertar a vocês, para vocês não levarem isso em consideração porque a pergunta é descabível. Ela não faz sentido nenhum. E muitos dos nossos policiais aí no Brasil ficaram extremamente ofendidos com que o povo escolheu o lado do traficante. Realmente essa pergunta é coisa sem propósito nenhum, totalmente sem fundamento. Porque preste bem atenção na pergunta. Quem salvar primeiro? Essa é a pergunta. Um traficante em estado grave ou um policial levemente ferido? Um policial levemente... Você não tem o que salvar? Não tem? Essa pergunta é a pergunta mais imbecil que tem. E a tendência natural é você salvar a pessoa que está em perigo. Aqui você está vendo que a pessoa tem simplesmente levemente ferido. É salvar o quê? A vida da pessoa não está em jogo. Opa, e aí galera, beleza? Cara, eu não ia fazer um vídeo falando sobre isso. Eu já tinha postado esse vídeo do policial na íntegra na minha página do Facebook. E lá eu dei a entender a minha opinião é a mesma desse policial. A pergunta do programa da Fátima Bernardes foi no mínimo idiota, beleza? Porque como o policial diz, a pergunta era quem você salvaria? Um policial levemente ferido ou um traficante gravemente ferido? Cara, não existe o que salvar em uma pessoa levemente ferida. Levemente ferida, como o policial bem disse. Mas aí apareceu o vídeo do L'Oreal, dançando as pérolas dele. Ele falou um monte de pérola nesse vídeo. Mas como foi até um assunto que a gente ia abordar ontem no Hangout, que está aqui na descrição também, a gente acabou não falando sobre isso. E eu resolvi aqui então dar a minha opinião bem clara. Primeiramente, o programa da Fátima Bernardes. A pergunta foi idiota sim, tá? Só um fascista mesmo, uma pessoa louca, um fascista mesmo, iria salvar uma pessoa policial levemente ferida e iria deixar um traficante, uma pessoa traficante, gravemente ferida. Gravemente ferida pra depois, entendeu? Tem que ser bitolado das ideias. Como eu vi sim, tá? Eu vi um monte de comentários, um monte de policial retardado, me desculpa, mas vocês são bitolados, tá? Falando que, ai, não salvaria o policial e tal. Cara, não tinha o que salvar. Presta atenção na pergunta. Levemente ferido. Não existe o que salvar em uma pessoa levemente ferida. Não tem o que salvar, tá? Por isso que eu compartilhei esse vídeo. Ah, você compartilhou... Não, eu compartilhei ontem ou anteontem, não lembro. Na minha página no Facebook, tá lá. É só vocês entrarem, tá aí na descrição. Tá lá, eu já tinha compartilhado esse vídeo. Ainda falei, um policial de bom senso. Porque é isso, a pessoa que tem bom senso vai saber interpretar a pergunta. E vai saber. Se precisa salvar alguém, salvar é a pessoa que está gravemente ferida. Beleza? Ah, mas é bandido. Bandido não merece ser salvo. Isso é desumanização, tá? Isso aí, além de ser crime também, porque na Constituição está escrito que todos somos iguais. E no Direitos Humanos também, na Carta dos Direitos Humanos também. Então, isso é desumanização. E quem faz isso é um criminoso. Então, logo, na sua lógica idiota, você também merece morrer. Tipo... Entendeu? Não faz sentido essa lógica de desumanização. Ah, bandido bom é bandido morto. Tá, mas se você falar isso, você não seria um bandido, mas você seria um criminoso. Porque isso é crime. Desumanização é crime. Então, você também merece ser morto. Tipo... Entendeu? Foda-se a lógica. Mas é isso aí, galera. Tá? O vídeo... Na minha parte foi curto, na introdução foi um pouco longa. Vai ficar um vídeo um pouco grande. Mas vale a pena. O vídeo do policial na íntegra também vai estar aí na descrição. Beleza? Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.